Olá, pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a todos, que a gente possa nos encontrar sempre. Hoje eu quero mandar um beijo, um abraço para todos vocês, todos os meus inscritos. Maria José Souza, Maria Auxiliadora, Maria Aparecida Nascimento, Cláudia Freitas, professora Cláudia, Eliette Jorge, Flor Lilás, Lucélia Freitas, Ana Paula, Thelma Ferro, Maria Porto, Márcia Ramos, Marinette Marie, Ana Sapele, Ana Machado, Ana Mercedes, Ana Gonçalves. Eu quero mandar um abraço para todos os meus inscritos, que Deus abençoe a todos. E hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa que vocês sempre me perguntam. Isso aqui, o que é mangará? É isso que a gente tira da bananeira para fazer as flores. Isso aqui é o mangará, ou o coração da bananeira, gente, olha. É a flor da bananeira, que vai soltando essas capas. Elas têm capas grandes, capas pequenas, certo? E hoje eu vou fazer, bolear com as pétalas para vocês verem como é que a gente faz, certo? Porque eu tenho, eles têm umas capas enormes. E me perguntaram, Fatma, que arame você usa para fazer as flores? Geralmente eu uso o fio 20, o pinto 2, o 18. Depende do tamanho das flores. Eu gosto mais de fazer as flores em bastão. Então, quando a gente vai, olha, quando a gente vai bolear as pétalas, a gente corta assim um pedacinho, olha. E a gente vai boleando assim, modelando, né? Assim. Olha, dobra no meio e modela, olha. Você vai juntando aqui e vai fazendo isso, olha. Aqui é um molde para fazer uma pétala. Não é preciso fazer um molde. Você corta do tamanho que você queira, você faz o que você quiser. Agora, para bolear, você faz isso, olha. Devagar, porque fibra ela quebra. A gente vai devagarzinho. Então, aqui, gente, olha. A pétala já vai ficando, não é preciso forçar muito, olha. Aqui, olha. Esse já tem, olha, um lado cinza, está vendo? E o outro lado marronzinho. Eles variam quando a gente vai fazer. Quando você faz uma, aí você tira o tamanho de outra. Aqui, só é cortar aqui, olha. Dobrando no meio, assim, olha. Dobrando no meio. E aqui você corta embaixo, vai fininho, né? Vai rodando para ficar uma pétala de flor. Olha aqui, olha. Você come para ficar com maior, está vendo? Aí vamos bolear, bolear aqui. Isso você faz tanto com o mangará, como com a fibra, certo? Isso aqui é o mangará. É o coração da bananeira. Tem gente que conhece por outro nome ainda. Então, você vai, eu vou só bolear. Hoje, amanhã eu vou armar. Amanhã não. Quando eu puder fazer o arranjo, eu vou fazer. Vou armar para vocês verem, certo? Eu vou só bolear para vocês verem como é que boleia para ficar assim, olha. Está vendo? Fica a pétala quando você já vai fazer. Já vai formando assim, olha. Ó, certo? Tirar mais outra. Ela vai larguicendo, a gente vai cortando no meio, ó. Assim, ó. Ela estava larga, né? Então, a gente vai e faz isso, ó. Está vendo? Aí, aqui, a gente já vai e boleia, assim, pegar duas e faz isso, ó. Ó, gente. Não tem coisa, não é difícil. Tudo é só dedicação. É só você querer que você faz. Já não consigo, consegue. Sim, gente. A gente nasceu com inteligência. Deus deu a gente, a cada um de nós. Às vezes, um mais do que outros mais. Quando a pessoa quer, faz. A pessoa vai dizer assim, eu quero, eu vou conseguir. Não tem nada que me empate. Vou conseguir sim. Pronto. Quando a gente quer fazer alguma coisa por a gente mesmo, a gente faz. Porque Deus nos proporciona tudo. tudo ele nos dá, da inteligência, da talento, né? Que a gente, às vezes, tem um talento e a gente não sabe. Às vezes, até uma simples coisa que você faz, é um talento que Deus lhe deu. É uma capacitação que Ele lhe dá. Olha aqui, tá vendo? A pétala fica linda. Se vocês querem uma flor diferente, vocês têm que ter um boleador. Eu faço com boleadores também. Mas, com a nossa mão também, a gente faz coisas lindas. Boleia mesmo, fica bonito. Certo? A gente vai. Olha. Olha, gente. Isso aqui é o tipo de arame. Tem um fininho. Esse bem fininho aqui, ele é bem maleável. Bem fininho mesmo. Você pode, e tem um, o Deus lhe tem mais fininho ainda do que esse, que é para fazer, colocar as folhas, né? Quando a gente vai fazer um arranjo com arame. E esse daqui é bem mais grosso, olha. Bem mais grosso, ele é duro, certo? A gente corta, olha. Tá vendo? Ele é bem duro. Quando a gente for tirar, a gente tira mais ou menos, um tamanho de uma cola, assim, para ter um pedaço. Para fazer um, 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 um ator, um arranjo. Aqui, olha. Pronto. Um pedaço desse tamanho aqui, uma base de, também de uma cola. Aqui. Deixa eu ver aqui o tamanho dele. Trinta centímetros. Você corta assim, um de trinta centímetros, um de vinho, para as flores não ficarem tudo de um tamanho só. E nem também gastar muito o arame, né? Aí você vai dobrando, certo? Geralmente, quando vai fazer o miúlo, você dobra aqui um pedacinho na ponta do arame, assim, olha. Assim você vai, olha. Geralmente, a gente precisa de alicate, arame, né? Para fazer flores, fazer o arranjo baixo. Tem que ser com... Com esse aqui. Aí, quando a gente vai fazer esse, essa, esse enroladinho aqui no arame, a gente vai e pega. Se você quiser, você já faz o miúlinho. Com o próprio mangará aqui, olha. Olha, ele já tem isso aqui enroladinho, olha. Eles são muito, assim, caprichosos com a gente. Já deixa a gente fazer as coisas bem, olha. Eu vou abrir um pouquinho, que ele já tem o miúlinho aqui. Eu já não vou nem... Se diz, ah, Fátima, porque os meus enrolam. Mas todos eles enrolam, viu? Eu tiro, assim, as capinhas, como vocês viram, que eu estou com uma aqui inteira. Aqui eu vou puxar aqui, olha. Cobrir, vou dobrar, vou apertar. Assim, apertar o arame. Agora, vamos enrolar, que ele já veio com esse miúlinho. Então, vamos fazer essa flor. Aqui, olha. Deixa eu cortar aqui, enviesado, para dar esse... Olha, assim, enviesado, para que ele dê esse formato aqui, olha. Então, a gente vai... Vou colar aqui, colar um pouquinho. Mas a gente vai amarrar, para que ele não saia. Aquela voltinha que a gente deu no arame, é para que ele não fique soltando. Eu tenho uma linha escura, que eu tenho aqui. Deixa a perninha da linha, gente. É a noite, gente. Vão compartilhando, vão se inscrever no meu canal, para que a pessoa possa transmitir mais alguma coisa, né, gente. Precisa de... Vão compartilhando aí com seus amigos, para que nosso canal cresça. Aqui, eu vou dar uma furadinha. Olha o miúlinho, como fica. Aí, aqui, a gente vai fazer o quê? Vou pegar umas pétalas aqui, porque eu estou aqui com um monte de mangaragem. São as pétalas pequenas. Aí, a gente vai cortando umas pequenas, para a gente botar no miúlinho aqui. As primeiras, vocês cortam as três, assim, pequenas. Para a gente envolver esse miúlinho que a gente fez. Deixa eu botar mais um aqui. Dois. Três. Aqui, a gente vai colando. Vou botar aqui. Dá mais uma. Olha, sempre vai alternando. Vai botando uma. E na metade de uma, vai botando a outra. Viu? Assim. Olha. Vocês vão botando assim. Aqui, a metade de uma pétala, da primeira pétala, aí você bota a outra. Aí, vai novamente, para a metade da que eu coloquei agora. Aqui, olha. Vai para a metade. Aí, já vai. Olha. Está vendo como já está ficando, me deu? Aí, você vai. Vocês podem também notar, gente. O miúlinho amarelo. Certo? Eu vou fazer dela com o miolo amarelo, para vocês verem, fica bonito. Faz um pestilo bem amarelinho, fica bonito, porque geralmente essas flores escuras, ela tem o miolo amarelo, mas essa eu quero fazer tudo de uma cor só. Olha, aqui, ó. Agora a gente vai aumentando o tamanho das pétalas. Esse daqui já está grandinho, mas chega a dar um pedacinho aqui. Não tem dificuldade não, gente, para fazer flor. Vocês vão fazendo, o importante é bolear, deixar elas boleadinhas, bem bonitinho, para que elas fiquem tão maiorzinha aqui. Olha, vocês vão aumentando o tamanho. Três, depois bota cinco, de um tamanho maior. Cinco. Depois, a última, vocês botam seis pétalas. E vocês podem botar o tanto que vocês quiserem, para a flor ficar do tamanho que vocês queiram. Pode ser uma rosa grande. Vocês vão fazendo, assim, uma rosa grande. Essa eu vou fazer pequena, para vocês verem aqui só. Olha, pode olhar. Vocês vão olhando, vão fazendo. A flor vai ficando bonita. Mais uma. Vão sempre boleando, assim. Vocês bolear, é... São três, com mais cinco, oito, 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 seis, quatorze. São quatorze pétalas, para fazer uma rosa. Mas, se vocês quiserem fazer maior, vocês botam mais pétalas. E as pétalas sendo, aumentando de tamanho. Olha, essa daqui, como já está bonitinha, a florzinha. Faltam mais uma pétala aqui. Fica aí quieta, moleque. Vocês vão sempre fazendo, porque... É a prática que faz vocês aprenderem. Se você fizer um hábito, confia. Eu não vou fazer mais não, porque eu não faço. Eu não aprendo. Minha cabeça não dá. Oxe, dá sim. E oito, dá, viu? Eu vou dar aqui um beliscãozinho, gente, para ela ficar com as pétalas bem diferentes. Olha, chega lá, no meio da pétala. Você gota um pinguinho de cola e dá um beliscão, assim, ó. Ela vai ficar uma flor bem diferente, bem bonita. Aqui, ó. Às vezes não precisa nem bolear. Basta fazer a pétala e tá esse beliscão. Ela fica bem arrumadinha. Ó, gente, tá aqui, ó. Ó o beliscãozinho, como tá bonito. Pronto, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, aqui embaixo, se vocês quiserem aumentar, ó. Vou aumentar essa flor. Eu vou botar aqui mais para baixo. Mais outra. Eu tenho um arranjo para fazer. Dessa flor do mangaray. Eu tenho um arranjo para fazer. Aí eu vou fazer. Aí eu vou fazer para vocês verem. Todas elas. As flores. E como ornamentar. Como armar o arranjo. Eu vou fazer assim que eu me desocupar. Gente, agora pense que eu não estou esquecida de vocês, não. Não estou esquecida. É porque eu estou muito atarefada. Pintar a casa, viu? Dá trabalho. A pessoa vai. Tira uma coisa, bota num canto. Tira outra. Puxa aqui, puxa ali. Para a gente deixar a casa arrumada, né? Aí a gente tem que passar por isso também. Deixa eu dar mais um beliscãozinho aqui. Para essa flor ficar beliscada. Não deixa as pétalas ficar muito... Não deixa as pétalas ficar muito... Grudada, não. Mas aí vai baixando aqui, ó. Para ela ficar soltinha. Ainda não puxa avantezinho assim. Um puxãozinho. Ela vai. Deixa eu botar essa outra. Vou botar uma outra na outra. Então, ela fica ali. Ela fica ali. A gente até... Ah, essa pétalas vem ficar dura. Deixa ela no sereno. De noite para pegar no outro dia. De manhãzinha. Agora pega de manhãzinha antes do sol sair. Porque ela fica bem macia. Certo? Aqui, ó. O botão de tá faltando é aqui. Pronto. Pronto. Agora ficou uma flor linda. Deixa eu botar aqui um pedacinho aqui. Ela deu um rasgo. Quando eu fui bolear, eu faço isso. Bota aqui, ó. Costa o beijo. Cadê você, bichinha? Pronto. Pronto. Tá aqui a flor do mangará. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. Curta, compartilhe. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Ativa o sininho, viu? Que logo vocês veem os meus vídeos. Tchau. 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 Obrigado.